Olá, bom dia. Interrompemos a programação para acompanhar ao vivo o anúncio de medidas do Ministério da Saúde para incentivar o parto normal. O objetivo é reduzir as cesarianas desnecessárias, principalmente entre as mulheres que têm plano de saúde. Vamos acompanhar ao vivo a entrevista coletiva. Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Carla, sou gerente da área de atenção à saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ações da ANS na promoção do parto normal e as nossas iniciativas. Pode passar o slide, por favor. Então, um primeiro slide, uma questão que a gente gostaria de salientar, é que essas ações já vêm acontecendo desde 2004. Iniciamos com a sensibilização do setor para promoção e participação com eventos nacionais e internacionais. Além disso, desde 2007, nós criamos um indicador que nas operadoras de planos de saúde nós podemos observar, e isso está disponível no nosso site, a proporção de partos cesáreas por operadora de planos de saúde. Também, em 2008, lançamos na mídia um movimento, o parto normal está no meu plano. Isso também para incentivar o parto normal. Em 2008, nós incluímos no rol de procedimentos da ANS, o acompanhamento e a cobertura do parto por enfermeira obstétrica. E uma lei federal, que isso é para todo o país, dá a importância da presença de um acompanhante, que a mulher possa escolher esse acompanhante, pode ser o pai ou a mãe, enfim, da gestante, para acompanhar todo o período do parto. Além disso, a ANS também participa de ações no Ministério da Saúde, como a Rede Cegonha, elaboração de diretrizes em relação ao tema e as resoluções sobre esse assunto. No nosso site, nós temos várias pesquisas e vários livros que foram publicados nesse período. A ANS estimula e incentiva pesquisas nesse tema. Junto com o Ministério da Saúde, saiu um carderno especial sobre a pesquisa Nascer no Brasil, da Escola Nacional de Saúde Pública, com essas informações. Também participamos de grupos técnicos com a Agência de Vigilância Sanitária. Quando se elabora o regulamento para funcionamento de todos os serviços de atenção obstétrica e neonatal do país. Então, essa é uma ação conjunta, Ministério da Saúde, ANS e Anvisa. Junto com o Conselho Federal de Medicina, em 2010 e 2011, participamos de uma comissão de parto normal, pensando em iniciativas. Fizemos pesquisas com os obstetras no país. Todas essas resoluções que estão sendo lançadas agora, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, foram todas também discutidas dentro do Conselho Federal de Medicina, junto com esse grupo. Agora, por que preocupa tanto essas altas taxas de cesarianas? O que nós vimos nos estudos científicos e nos dados é que a cesariana aumenta em até 120 vezes a probabilidade do bebê nascer prematuro com síndrome de angústia respiratória, precisando ir para uma UTI neonatal. Então, isso é um risco que o bebê está correndo. Cerca de 25% dos óbitos neonatais e 16% dos óbitos infantis são causados por prematuridade. Por isso que a gente incentiva que as mulheres tenham parto normal e que o bebê nasça no momento adequado, no momento que ele quer realmente nascer, que ele não seja retirado do útero antes desse período. Além disso, a cesariana triplica o risco de mortalidade materna, o que é uma grande preocupação para o Brasil, já que foi um dos objetivos do milênio que o Brasil busca alcançar. As mães também ficam sujeitas a complicações, como perda de volume de sangue, infecções puerperais e acidentes anestésicos. Por isso que é tão importante incentivar o parto normal. Agora, eu vou apresentar, próximo, por favor, alguns dados de cesarianas no Brasil. Nós temos no Brasil, em 2012, em torno de 2,9 milhões de nascidos vivos. Então, em todo o Brasil, o percentual de cesarianas é de 55,6%. Na saúde suplementar, o número de partes realizadas foi em torno de 500 mil, correspondendo a 84,6% de partes cesárias. E no SUS, está em torno de 40% o percentual de cesarianas. Em 2014, esse ano ainda, o que nós fizemos? Nós criamos um grupo de trabalho interno na ANS para elaborar duas resoluções normativas para atuar especificamente nesse foco. Essa consulta pública, ela estará disponível a partir de amanhã. Por isso que nós estamos lançando hoje essa coletiva aqui com vocês. O envio da contribuição se dá a partir de sete dias. Então, a partir do dia 24 de outubro até 23 de novembro. São 30 dias para a consulta pública. O que toda a sociedade deve enviar essas contribuições para essas normas que objetivam a melhoria da assistência ao parto. Então, eu conto com vocês nessa publicização dessas informações. E a imprensa tem um papel fundamental nesse sentido de dar informação para as mulheres e de passar esses dados que a sociedade participe e que estejam presentes também junto com a gente na elaboração dessas normativas. Então, a primeira normativa, ela é em relação ao direito do acesso à informação. Nós acreditamos que as beneficiárias de planos de saúde, elas devem saber quais são o percentual de parto normal ou cesárea ao escolher o seu médico. Então, quando a mulher está fazendo pré-natal ou ainda pensa em engravidar, ela pode solicitar para a sua operadora ou dos hospitais que ela pretende ter o seu bebê ou dos médicos, para que ela escolha qual médico que ela quer fazer o pré-natal e o parto. Então, é importante o acesso a essa informação. E essa informação ocorre independente da mulher estar grávida ou não. Ela pode ainda estar pensando em engravidar. Então, essa informação é importante. Próximo. A segunda resolução normativa que a gente coloca são instrumentos para que essa mulher, durante o pré-natal e durante o parto, tenham essas informações. Que instrumentos são esses? É o cartão da gestante que nós nos baseamos na caderneta da gestante do Ministério da Saúde. Então, nós atuamos junto com a área técnica da saúde da mulher, que desenvolveu essa caderneta, que tem informações importantes para a mulher. Então, é um cartão que a mulher leva durante o seu pré-natal, com todas as informações, os exames que ela fez, se ela tem alguma complicação ou não. Então, é importante que a mulher tenha esse cartão em mãos. Então, por isso que a gente não pegou toda a caderneta, mas uma parte interna dela, para que isso seja fácil dela colocar na bolsa e levar para todos os ambientes. E, no final desse cartão, a gente coloca uma carta de informação à gestante, que a gente vai disponibilizar para vocês hoje ainda. Essa carta, ela dá informação para a mulher sobre o que eu falei dos estudos científicos, o risco da prematuridade, o risco de tirar o bebê antes de 37 semanas, que a gente sabe que 37 semanas é o período que o bebê ainda está em formação, que o bebê ainda precisa se desenvolver. Então, é um risco você retirar o bebê antes, fazer um parto cesáreo. Então, a gente estimula que a mulher entre em trabalho de parto, porque esse é o momento adequado para o bebê nascer. E colocamos também a importância do partograma. O que é isso, o partograma? É um instrumento que avalia, quando a mulher entra em trabalho de parto, avalia o número de contrações, a dilatação uterina, se essa dilatação está ocorrendo num período adequado, se houve alguma parada de progressão do parto, porque, nesses momentos, a cesariana, ela também é um procedimento que salva vidas. Então, aqui, ninguém está dizendo que a cesariana, demonizando a cesariana. Não é isso. A cesariana é um procedimento importante e, muitas vezes, ele tem que ser feito. Só que existem indicações precisas para se fazer a cesariana. O parto normal, não. O parto normal, o nome já diz, é um parto normal. Então, a maioria das mulheres vão ter um parto normal. Mas, em alguns casos, é necessário fazer cesariana. Agora, 84% de percentual no Brasil da saúde suplementar, vocês, todos nós sabemos que está demais, que é um número excessivo, são cesarianas feitas desnecessariamente. É esse o nosso foco e isso que a gente quer mudar. Próximo slide. Uma outra iniciativa, que isso já vem acontecendo em alguns hospitais privados. Uma parceria do Instituto IHI, junto com o Ministério da Saúde, e com o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, que é coordenar e implantar projetos pilotos em hospitais privados que queiram participar para redução de cesarianas. O IHI é um instituto reconhecido internacionalmente que trabalha com segurança e qualidade do paciente. E é isso que a gente quer que aconteça no Brasil, que os hospitais estejam preparados com equipe multidisciplinar, com enfermeiras obstétricas, com humanização, com informações para a mulher, para que a gente possa reduzir esse assunto. Então, a gente também tem que pensar na mudança do modelo assistencial. Tentar tirar um pouco essa questão do médico centrado, trabalhar com equipe, com formação, com educação continuada, mostrando esses dados e forma para reduzir as cesarianas. Então, essa iniciativa vem ao encontro também de iniciativas do Ministério da Saúde, que é estimular que os hospitais tenham o certificado de amigo da criança, que estimula boas práticas para o parto e nascimento. Próximo. O que é isso, o Hospital Amigo da Criança? É um hospital que tem que seguir dez passos para estimular o aleitamento materno. A gente sabe que o aleitamento materno vem em conjunto com a questão da saúde da mulher. Então, claro que o aleitamento materno, quando você coloca o bebê na primeira hora, contato pele a pele, você coloca o aleijamento conjunto, você estimula e incentiva que a mulher dê o peito na primeira hora. Quando a mulher faz uma cesariana, muitas vezes ela tem muita dor, é uma cirurgia que demora a recuperação, o tempo de recuperação é muito maior do que um parto normal. E aí, muitas vezes, isso dificulta o aleitamento, inclusive, das mulheres. A chance de uma mulher não amamentar porque fez essa cesariana, porque está com dor, é maior do que uma mulher que faz um parto normal. Então, pode passar. Então, essa questão do Hospital Amigo da Criança, nós temos iniciativas, inclusive, em hospitais privados, como o Hospital de Jundiaí, que é um hospital que tem já esse certificado de amigo da criança e já atua desenvolvendo ações para redução de cesariana. Conseguiu reduzir para 47% das cesarianas de todas as mulheres. E, quando a gente está falando de mulheres de baixo risco, esse percentual baixou para 20%. Então, é um hospital privado de uma operadora com rede própria que conseguiu reduzir. Por quê? Porque está implementando essas ações. Próximo. Mais um. Uma das resoluções normativas, normas, portarias do Ministério da Saúde, de maio de 2014, assinado pelo ministro Arthur Quioro, junto com a área técnica da saúde da mulher e da criança, que estão aqui presentes também, essa portaria avança no sentido de trazer benefícios para a mulher, oferecer métodos alternativos para a dor, massagens, banheira, bola de pilates, enfim, são métodos que você evita, às vezes, uma anestesia. Mas, se for necessário, que se tenha anestesia também e que a mulher tenha o direito a ter uma anestesia. Evitar situações como a episiotomia, que é um pequeno corte que se dá no período, no períneo, e a indução do parto, enfim, o parto cesariano. Então, são formas de a gente ensinar boas práticas, práticas com evidências científicas, que mostram que a episiotomia é desnecessária, não se deve fazer. Garantir o acesso dos pais ao bebê recém-nascido durante as 24 horas, se essa criança estiver em uma UTI neonatal. Então, a gente já tem experiências de mãe canguru, quando o bebê fica com a mãe, mesmo estando na UTI, próximo ao corpo, e hoje a gente já tem experiências exitosas, que, inclusive, se chama pai canguru. Então, o pai também tem que estar presente, participando de todo esse processo. Incentivar a mulher para que ela escolha a posição para dar à luz. Nem sempre a posição que a gente chama de mais deitada é a mais confortável para aquela mulher. Então, a mulher também deve caminhar durante o período, o pré-parto, deve ter momentos com pouca luz, pode ter música, enfim, momentos para ela humanizar aquele ambiente, para que ela tenha um parto mais normal e tenha um parto mais adequado nesse momento, que é tão importante para a família como um todo, para aquela mulher, para aquela criança, para o companheiro que está presente, enfim, para a família como um todo, é um momento muito feliz e que a gente quer estimular isso. E permitir o acompanhamento, por exemplo, da doula durante o trabalho de parto. Então, a doula pode ser uma pessoa que já faz um treinamento em relação a isso e tem toda essa questão da humanização desses métodos alternativos. Ela acompanha a gestante durante o pré-natal e no momento do parto ela também pode estar presente. Pode passar ao próximo? Então, é isso que a gente já está terminando esse último slide. A gente queria salientar que o parto é fundamentalmente uma questão de saúde e a escolha do modelo deve ser feita pelo método mais adequado para cada caso e tem que ser o mais seguro para a mãe e para o bebê. Então, é nesse sentido que a gente está estimulando a redução de cesarianos, estimulando o parto normal, humanizado para todas as mulheres desse país. Obrigada. Bom dia. Gostaria de saudar o senhor Joaquim Molina, representante da Organização Pan-Americana da Saúde. Saudar Tereza de Lamar e Coordenadora-Geral de Saúde dos Adolescentes e dos Jovens, diretora do DAPS, da Secretaria da Atenção à Saúde, e a senhora Vânia Lúcia Ferreira Leite, que é representante do Conselho Nacional de Saúde e da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança, a nossa querida Carla Coelho, que fez a apresentação agora, nossa gerente de atenção à saúde lá da ANS, e saudar todos aqui presentes, saudar a imprensa, agradecer a presença. Dizer só rapidamente, até porque a Carla já colocou tudo e acho que o ministro vai complementar. Eu esqueci de me saudar, sabia? Eita! Desculpa. Na verdade, o nome não estava aí, mas acabou, acabou, acabou. Sinta-se saudado, ministro. Sinta-se saudado, ministro. Na verdade, basicamente, a Carla já falou pela agência, e falou de forma muito interessante, mostrando toda a problemática que nós temos vivenciado, e o nosso firme propósito de tentar mudar esta realidade. Não é de hoje que nós temos tentado. Efetivamente, é um problema, trata-se de um problema complexo, que existem, que há muito tempo, mesmo antes da existência da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem 14 anos, está completando 15 anos agora, mas que nós não hesitaremos em tentar tomar todas as medidas necessárias para reverter esse índice, que efetivamente é muito excessivo do número de cesarianas na rede privada. Então, nós achamos que esse conjunto de medidas que estão sendo tomadas agora, elas ajudam a buscar uma solução para esse problema tão complexo. Nós não teremos uma solução mágica para resolver esse problema. Nós precisamos de várias intervenções. Então, as intervenções que estão sendo tomadas do ponto de vista do direito à informação e do ponto de vista da tentativa de mudança, do modelo de atenção ao parto, podem, sem dúvida nenhuma, em médio prazo, tentar reverter essa situação que a gente encontra atualmente. Então, a nossa perspectiva é de que, tanto a consulta pública como um instrumento regulatório para que a gente possa aperfeiçoar as normas que nós estamos hoje apresentando às minutas, nesse período de 30 dias, possam contribuir, inclusive, para restabelecer o debate e trazer o aperfeiçoamento destas normas que estamos apresentando agora. Mas também é muito importante destacar esse trabalho que começa a ser desenhado junto com o IHI e o Hospital Albert Einstein, no sentido de pilotos que possam mudar o modelo de atenção ao parto dentro dos hospitais privados. Essa é a característica mais importante que nós vemos nesse momento e é onde a agência aposta nesse momento para tentar reverter esse quadro. Queria agradecer e dizer que pedi, efetivamente, que a nossa consulta pública seja o mais divulgado possível, que a participação possa ser, inclusive, recorde para que a gente possa trazer, com a efetividade dessas normas, uma melhoria nesse quadro hoje existente em relação às cesarianas. Queria passar agora para o nosso excelentíssimo... Ah, não, vai para o doutor Molina, então, com a palavra. Obrigado, Andrés, e obrigado, senhor ministro. Bom, bom, boa tarde a todas e todos. Senhor ministro, vamos saudar e cumprimentar a você, Andrés Longo, pero sobre todo o resto de integrantes da mesa aqui, pero sobre todo cumprimentar a ANS e ao Ministério da Saúde por esta iniciativa importante, que não é um ato aislado, é um momento de todo um contínuo de esforço com o Ministério da Saúde e devo falar com o trabalho também conjunto da OPA, OMS, no tema de incentivar, ainda mais, não é que incentivar, introduzir uma prática maior do pacto normal no país. Efectivamente, realmente, a exposição de Carla Coelho deixa pouco para falar, pero há coisas que tem que remarcar. A evidência científica é contundente que quando o pacto natural acontece em uma maior quantia, se reduce a mortalidade materna. Efectivamente, não é só uma possibilidade, também está demonstrado estadísticamente que os países que praticam mais cesárea, e devo falar uma palavra um pouco feia, o Brasil é o campeão mundial em cesárea, em partos por cesárea, realmente não é algo para orgulhecerse. Se incrementa a possibilidade de infecção por parto de acidente anestésico de la mãe, de também risco de prematuridade, de jeito importante para o produto, para a criança que está nascendo, também de jeito importante. E, consequência de tudo isso, a mortalidade infantil e mortalidade materna têm uma possibilidade maior. Uma grande diferença entre os países que têm baixa mortalidade materna e os que têm uma mortalidade média ou alta é justamente o número, o porcentagem entre parto normal e parto por cesárea que é feito. E aí há um aspecto a revisar. é algumas das coisas que são, desde a OPA, a OMS, nosso compromisso é forte nesse sentido. O país vem trabalhando, as mudanças não acontecem em pouco tempo, o empoderamento da população, da mãe, da família. Nesse tema é importante também a conscientização e dedicação de tempo desde a profissão médica, desde as nossas unidades de saúde, vai ser importante também para que nesta luta cresca o parto normal. Acho que o Ministério de Saúde está no caminho certo, não são só medidas coercitivas as que incrementam o parto normal, tem todo um conjunto de trabalho e toda esta proposta de ANS, incluindo a experiência que tive com o hospital sirio-libanês e outros, vão por caminho certo. então, parabéns e este é um momento da luta, ainda a luta continua, realmente, não acabou com o plano. Obrigado. Posso? Renato desistiu de seu mestre de cerimônia. Gente, eu queria saudar aqui o nosso representante da OPAS, Joaquim Molina. A Organização Mundial de Saúde, OPAS, tem uma obsessão em relação ao controle da mortalidade infantil, da mortalidade materna e do estímulo ao parto normal, ao aleitamento materno, as questões que são muito caras e que se sabe que deram muitos resultados em todo o mundo. Daí, porque eu destaco a importância da sua participação hoje com a gente. quero saudar o André Longo, nosso presidente da ANS, a doutora Carla Coelho, gerente de atenção à saúde, que fez a apresentação e que tem, desde 2004, conduzido no âmbito da ANS políticas de promoção, políticas de atenção à saúde e todas essas medidas que foram aqui anunciadas, a Carla tem ajudado a liderar, muito importante. A presença da Vânia Leite, representando o Conselho Nacional de Saúde pela coordenação da Pastoral, se veste de muita importância para a gente. Coloca nesta mesa também aqueles que são os principais interessados em medidas como essa, que são os usuários do nosso sistema de saúde. Quero saudar também a Tereza Delamare, diretora do DAPS. Quero fazer uma linda saudação aos demais técnicos aqui do Ministério, da ANS. Quero saudar a presença da Magali, que é doula, da Elisa, que é doula, e da mãe, e a mãe da Yara, de 10 meses, que está aqui com a gente. Ficaram sabendo que a gente vai fazer essa entrevista coletiva, estiveram aqui com a gente, acho que fico muito feliz com a presença de vocês espontaneamente. Sejam bem-vindas. É muito interessante essas coisas que acontecem, se só o sistema único de saúde é capaz de proporcionar. A gente falando, acho que humaniza demais essa coletiva que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu queria destacar algumas questões que são importantes. O número de partos no nosso país, ele vem diminuindo. A taxa de natalidade vem decrescendo ano a ano e esse é um fenômeno demográfico inquestionável. Agora, nós temos cerca de 2,9 milhões partos realizados ainda. Desses, cerca de 2,5 milhões, 2,4 milhões e pouco são realizados no âmbito do SUS e 521 mil foram realizados na saúde suplementar. Isso mostra que tem um volume importante de partos a serem acompanhados, a serem qualificados, que são realizados para cerca de 23,730,000 mulheres que têm no Brasil o plano de atenção à saúde com assistência obstétrica. Claro que não são as 23 milhões que estão em idade fértil aqui, nós temos de todas as mulheres de todas as faixas etárias, mas é um contingente populacional maior do que muitos países no mundo, 23 milhões de mulheres. Então, nós não poderíamos deixar de tratar essa questão de uma verdadeira epidemia de cesarianas que a gente vive no setor privado sem considerar a gravidade da situação e a importância de adotar um conjunto de medidas, de aperfeiçoar um conjunto de medidas que já vem sendo tomadas desde 2004, mas eu acho que essa palavra foi utilizada tanto pela Carla como foi utilizada pelo André Longo que se impõe como necessidade, mas acima de tudo como um processo, conjunto de medidas que vêm sendo adotadas. Nós trabalhamos, segundo as melhores evidências científicas e as recomendações dos organismos internacionais, com um cenário ideal de que seria que 15% dos partos, no máximo, fossem partos cirúrgicos, partos cesarianos. até 25% ainda poderia ser considerado um número aceitável. O que nós temos do setor privado é exatamente uma inversão disso. Nós temos 84,6% o que nós deveríamos ter de parto normal, nós temos com parto cesariana. E isso, o doutor Joaquim Molina já destacou, não é inócuo, nós estamos falando de procedimento cirúrgico, nós estamos falando de procedimento, pacientes que passam por procedimento anestésico, que se aumenta o risco, e não é por menos que 120 vezes aumenta o risco de ter síndrome de angústia respiratória aguda do bebê, ou seja, pela prematuridade o pulmãozinho não está preparado, que a gente tem um aumento de 25% nos óbitos neonatais, são aqueles óbitos realizados nos primeiros dias de vida, seriam óbitos evitáveis, óbvios que a gente poderia enfrentar, a redução da mortalidade infantil no Brasil hoje, ela está diretamente relacionada à capacidade da gente enfrentar a prematuridade e as indicações desnecessárias, inadequadas de cesariana têm um componente importantíssimo, em particular porque parte significativa dessas cesarianas elas são marcadas com, desculpe, elas são feitas com data marcada antes do início do trabalho do parto, antes do início, antes da chegada da 38ª, 39ª semana, certo? Quando o bebê se encontra em condições adequadas, certo? Para vir ao mundo. A vida, a doutora Carla destacou, nós não somos contra o parto cesareano, o parto cesareano é uma conquista científica, salva muitas vidas dos bebês e das mulheres, mas nós não podemos admitir como normal aquilo que não é normal e nós não podemos esperar sempre, sem intervir, nas situações que implicam no excesso, aliás, o que caracteriza a expressão epidemia é exatamente excesso, certo? E no Brasil, o que nós estamos observando é que o normal está virando o que deveria ser aquilo que não é o esperado, o parto cesareano, como eu disse, de 15% no máximo. Então, é por isso que nós estamos hoje aqui divulgando esse conjunto de medidas, que na verdade não são as medidas que resolverão o problema, nós temos clareza de que é um processo, um conjunto de medidas que já foram aqui destacadas e vêm sendo adotadas desde 2004, certo? Nós entendemos que passa também por mudanças significativas no modelo de atenção à saúde, no modelo de pagamento de remuneração dos serviços. A doutora Carla deu o exemplo de dois serviços privados, está certo? No Brasil, que ao adotarem mudanças no modelo de atenção, na modalidade de pagamento, obtiveram sucesso muito rapidamente no sentido de inverter a relação entre partos normais e partos cesarianas, passa pela formação médica naturalmente, passa por a baixa integração e participação da enfermagem no cuidado obstétrico, das obstetrizes, do próprio cuidado da formação dos nossos profissionais de enfermagem, certo? Mas passa também por um estigma, por um mito que foi se construindo entre as mulheres brasileiras, certo? De que o parto normal é um parto com dor, é um parto com sofrimento, certo? E aí, a opção pelo parto cesárea. Aliás, quando se entrevista as mulheres no começo da gestação, elas são amplamente favoráveis ao parto normal e, ao longo da gestação, por conta de toda essa carga, vão mudando. Então, nós vamos precisar enfrentar também essa dimensão cultural. E isso, se nós lembrarmos o que aconteceu, por exemplo, em relação ao leite artificial e o uso da chupeta no nosso país, na década de 70, nós enfrentamos a mesma condição. Culturalmente, se acreditava que o leite materno não prestava e que o bom era o leite artificial. E nós, com muito esforço, conseguimos fazer a inversão desta realidade. Hoje, temos significativamente um grande resultado que precisa melhorar ainda, mas mudamos a situação em relação ao leitamento materno, em relação ao uso da chupeta. Então, é possível, sim, enfrentar também essa questão do parcesar. Então, eu gostaria de destacar que esta consulta pública, ela coloca quatro medidas extremamente importantes e uma ação estratégica que possibilitarão ampliar este enfrentamento a essa realidade que nós estamos vivendo. Primeiro, ao garantir o direito à informação à mulher, do percentual de cesáreas que é praticado, tanto pelo hospital como pelos médicos com os quais ela pretende se cuidar. Ou seja, dar a informação para que ela tenha a livre escolha de poder entender. Muitas, inclusive, experiências de pessoas muito próximas da gente contam da dificuldade de que é encontrar profissionais que façam o parto normal. Então, estimular essa possibilidade da mulher saber quem é o profissional. Aliás, eu quero destacar que em relação às operadoras de plano de saúde, isso já está disponível pelo monitoramento de qualidade e nos indicadores, que se acrescenta agora a informação também sobre os prestadores hospitalares e sobre os profissionais médicos. A segunda questão, empresta a carteirinha da caderneta, é a possibilidade de ter um cartão da gestante da mulher que não faz o pré-natal no sistema único de saúde. É uma informação fundamental para qualificar o pré-natal, para que ela possa ter o conjunto de informações, a anotação, o seu histórico clínico obstétrico, enfim, um conjunto de informações. A carta de informação à gestante que estará contida no cartão da gestante é um instrumento de informação também muito importante que foi construído na parceria da ANS com o Conselho Federal de Medicina, com a Sociedade Brasileira de Pediatria, com a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e com a Sociedade Brasileira de Anestesia. Não é isso, Carla? Então, envolvendo as entidades médicas, se juntam para produzir uma informação estratégica para as gestantes, para as mulheres brasileiras que se utilizam de planos de saúde. E o partograma, que é um dispositivo, um instrumento importantíssimo que passa a ser incorporado, inclusive, como um dos mecanismos, uma das ferramentas que vai ser necessária para o próprio pagamento do procedimento, que é fundamental para que se tenha um conjunto de informações sobre o parto, sobre as condições da mulher, sobre as condições de nascimento da criança. Então, são quatro medidas que entram em consulta pública, que nós esperamos ter o aperfeiçoamento. Medidas repressivas não funcionam, não funcionam, está certo? É fundamental que se crie todo um conjunto, toda uma conscientização, e isso está sendo feito em relação aos profissionais de saúde, em relação aos hospitais, em relação às operadoras, mas é fundamental também que essa postura chegue às mulheres, chegue à sociedade no sentido de reforçar, de garantir, de exigir que, desde que tenha condições, seja dado preferência ao parto normal. Eu digo sempre que seja condições porque haverão situações em que a indicação clínica é da cesariana e isso é importante ser preservado. E nós queremos, por fim, destacar essas experiências de modelo, de mudança, de modelo de atenção na área da obstetrícia, que com o apoio do IHI, que, como foi dito, é uma instituição de bastante expertise, bastante capacidade de nos apoiar, com apoio e participação do Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, e com uma rede de hospitais privados que, junto com a ANS, junto com o Ministério da Saúde, se disponham a investir na mudança do modelo assistencial, receberão esse apoio, essa parceria, esse suporte técnico. Então, é muito importante porque não se trata da qualidade do hospital. Não se trata da qualidade. Nós temos hospitais de muita qualidade que, do ponto de vista da atenção obstétrica, hoje, eles estão desenvolvendo um modelo assistencial extremamente indesejado e que é preciso ser enfrentado, é preciso ser mudado. e, para isso, nós estamos proporcionando condições objetivas, contando com o apoio do IHI, contando com o apoio do Hospital Albert Einstein, com a participação da ANS, do Ministério da Saúde, para desencadear no país um esforço de mudança do modelo assistencial. Deve demorar alguma coisa em torno de um a dois anos, não é isso, Carla? É isso que está programado, não é isso? Piloto? Piloto? Para dois anos. Dois anos, está certo? Dois anos de mudança, não se muda uma cultura assistencial hospitalar da noite para o dia, mas, como eu disse, nós precisamos enfrentar aquilo que nós podemos definir, lamentavelmente, como uma epidemia de cesárea no nosso país, que nós vamos enfrentar. No âmbito do SUS, os resultados são melhores, mas não são suficientes também, daí porque esse é um tema central na nossa estratégia da rede Segonha no âmbito do SUS, e ele passa também a ser ainda mais qualificado no âmbito da assistência obstétrica, da saúde suplementar, complementando esse esforço no nosso país de enfrentar essa situação, de revertê-la o mais breve possível. Nós estamos à disposição para responder algumas perguntas, se tiverem, se forem necessárias. Eu vou abrir para 10 minutos de perguntas e logo em seguida a gente segue para o quebra-quejo. Bom dia, Joana da Folha de São Paulo. Três perguntas, ou duas são bem rápidas. Quanto, em média, ganha um médico do plano de saúde para fazer um parto? Vocês sabem? Tem em média? Faz todas as perguntas, Joana. Não, não, é porque eu sei que uma das questões é quanto ganha o médico de ter um plano de saúde para um parto, porque às vezes ele vai precisar ficar horas ali esperando. Então, eu queria saber se nesses mecanismos vocês não pensaram em tentar melhorar quanto ganha, até porque acho que a experiência de um dos hospitais é justamente em relação ao quanto que é pago pelo parto normal, se talvez isso não tivesse um impacto maior no aumento do número de partos normais. A outra pergunta é que eu não entendi muito bem o partograma, o que é exatamente, e não entendi qual pode ser o impacto dele e do cartão para o aumento de informações, porque o que eu vejo são pessoas, mulheres que ficam grávidas e que vão atrás de informação. Então, todo mundo sabe ou todo mundo procura saber durante os nove meses quais que são os riscos. Então, eu queria entender como que isso pode impactar de fato na taxa. Obrigada. Bom, inicialmente em relação ao valor. Joana, eu não tenho aqui o valor, mas a gente consegue isso rapidamente para você. O que nós temos convicção é de que as experiências que mostraram uma diferenciação do valor que é pago entre parto normal e parto cesariano, inclusive nesses hospitais onde se mudou a realidade da atenção e se buscou e se conseguiu taxas melhores de parto normal, não utilizaram a diferenciação do pagamento entre parto normal e parto cesariano como estratégia. Até porque o próprio modelo de pagamento chamado modelo FIFORCEPS, que é o modelo de pagamento por procedimento, ele precisou ser alterado nesses hospitais para que pudesse ter uma mudança. Então, efetivamente, os estudos até agora mostram que não é a diferença no valor a ser pago pelo procedimento que vai trazer uma melhora nas taxas de cesariana. Isso tem trabalhos e depois a gente pode inclusive disponibilizar para vocês. Então, fundamentalmente, é uma mudança do modelo de atenção dentro desses hospitais onde você envolve uma série de questões como treinamento, sistematização desse atendimento com protocolos, treinamento fundamental das equipes que estão ali atendendo nesses hospitais, envolvimento e participação da profissional de enfermagem como apoio fundamental na condução desse parto, e a mudança do modelo de pagamento, como eu disse, para um pagamento que não seja mais centrado no procedimento, e sim na atenção diferenciada e na assistência, muitas vezes, inclusive, foi trabalhada a questão do regime de plantão nesses hospitais para que pudesse se estimular a permanência do profissional médico ali, o acompanhamento da gestante durante todo o período para que a gente pudesse, então, ter a reversão das cesáreas. O partograma é um instrumento de gestão fundamental das operadoras, passa a ser um instrumento de gestão fundamental das operadoras com essa medida que a gente está colocando em consulta pública, na medida em que ele vai poder ser exigido na hora do pagamento do procedimento do parto. Então, a gente está, de certa forma, induzindo que os hospitais e os profissionais atentem para esse acompanhamento de forma adequada. Nós sabemos que, na grande maioria dos hospitais, o partograma já é um instrumento, mas, agora, nós estamos chamando a atenção mais ainda para a necessidade de que isso seja preenchido de forma adequada dentro desse novo modelo de atenção que nós queremos implementar nesses hospitais. Eu acho que está faltando uma terceira questão. O cartão. O que o cartão usa? O que o cartão usa? A Carla vai explicar. Carla, por favor. Vou passar para a Carla. O doutor André já explicou sobre as experiências que nós já tivemos sobre a questão da remuneração que não surtiu efeito. Então, não é esse, não é só a questão da remuneração, é toda a questão da mudança de um modelo e a gente pensar nas estratégias de formas sistematizadas. Então, são vários pontos que devem ser abordados. Então, só a questão da remuneração seria muito pouco se a gente conseguisse isso. Era muito fácil resolver essa questão. Então, isso não acontece. Em relação ao partograma, a gente vai disponibilizar para vocês que é isso aqui, gente. É um instrumento, está na consulta pública, é um instrumento muito fácil. Ele é um instrumento que nós trouxemos da Organização Mundial da Saúde, já é trabalhado pela OMS, que quando a mulher entra no trabalho de parto, isso deve constar do prontuário da paciente. Então, quando a mulher entra em trabalho de parto, aqui você coloca a cada hora quanto está de dilatação, se a bolsa está rota ou não, se ela tem sinais de contrações, se tem algum sinal de sofrimento fetal ou não, como é que está essa evolução do trabalho de parto? A gente sabe que uma mulher primípara, uma mulher que tem o primeiro filho, que se chama primípara, você fez uma cara? Então, vou explicar. A primípara é a mulher que tem o primeiro filho, a primeira gestação. ela pode demorar de 10 a 12 horas em trabalho de parto. Só que esse início do parto é um parto que você vai aguentando as contrações, ainda não estão. Eu tive dois partos normais, estou falando isso aqui bem tranquilamente. Então, você se prepara para esse momento do parto. Então, o parto vai evoluindo. Essas contrações, você vai administrando. No final, realmente, no período que a gente chama de período expulsório, quando o bebê vai realmente nascer, aí sim é uma dor um pouco mais forte que muitas vezes você precisa de um procedimento anestésico ou medidas para reduzir a dor. Você pode fazer medidas, tomar banho, entrar, se estiver dentro de água, uma banheira, alguma coisa assim, isso alivia a dor, massagem, ficar junto com alguém que você confia, isso é importante, o seu companheiro que acompanhou o parto todo com você, está ali junto, próximo a você, ou a sua mãe, ou uma doula que fez a minha pré-natal, isso é importante para a mulher nesse período. E o partograma é um instrumento que o médico vai preenchendo e vai evoluindo. Então, ela pode perceber durante o partograma que não está evoluindo. Ela parou de ter contrações, parou de ter a dilatação, ainda está com a dilatação de 2, 4 centímetros, é uma dilatação que não é suficiente para o bebê nascer, o bebê pode estar com algum sofrimento, então é um momento que às vezes, por exemplo, na troca de plantão, o médico começa a acompanhar esse paciente, vai trocar o plantão, vem um outro médico que a mulher está 10 a 12 horas, muitas vezes você troca o plantão. Então, nesse momento, é importante o partograma, porque aí você já sabe quando é que a mulher entrou, você tem esse instrumento para acompanhar. Então, o partograma é isso, Joana, entendeu? Deixa eu só acrescentar mais uma coisa, e você também vai identificar quem fez uma cesariana sem a mulher entrar em trabalho de parto, porque estava com a hora marcada. Joana, deixa eu só acrescentar uma coisa, nada pode justificar, não tem valor de procedimento ou modalidade de remuneração quanto eu ganho no meu plantão ou quanto eu ganho para fazer um procedimento para a gente inverter uma indicação de um procedimento por uma razão remuneratória. A vida não pode ter preço. Então, essa é uma questão que precisa ser colocada em uma outra dimensão também. Não é porque você ganha pouco que você vai deixar de trabalhar, você vai lutar por mais trabalho, por ganhar melhor, etc. Agora, em hipótese alguma, você pode justificar que você vai ser um bom jornalista ou um mau jornalista porque você acha que não é remunerado o quanto você deveria ser remunerado. Eu não posso inverter uma indicação de um procedimento que tem repercussões sobre a mortalidade materna, sobre a prematuridade, sobre complicações que essa criança vai ter para a vida inteira ou mesmo sobre o óbito infantil porque a modalidade de remuneração está baixa ou não está adequada. o Dr. André colocou, existem vários estudos que mostram, vários estudos, evidências científicas muito concretas que não é pagando mais o valor do parto que você consegue a inversão. infelizmente, porque se fosse esse o problema, talvez os mecanismos de controle eram mais fáceis. Hoje, objetivamente, o problema é muito mais complexo, ele exige da nossa parte a adoção. Por isso que nós usamos a expressão processo. Não tem um tiro, não tem uma medida que resolva. Nós temos que, desde mexer na formação dos profissionais médicos de enfermagem durante o processo de graduação de formação profissional, mexer no modelo de atenção, mexer no modelo de remuneração. Nós temos que lembrar que a ANS não faz a regulação direta sobre o médico ou sobre o hospital, ele faz sobre a operadora. Então, existe uma própria limitação formal da legislação. Então, nós temos que ir construindo progressivamente um conjunto de medidas envolvendo as sociedades especialistas, envolvendo a opinião pública, a visão das mulheres. Eu usei o exemplo do aleitamento materno, não foi de graça, foi proposital, porque, enquanto não se construiu na própria sociedade, a sociedade brasileira de pediatria teve um papel, por exemplo, fundamental nessa história. A organização pan-americana, a organização mundial, o próprio ministério, só tiveram um papel fundamental. A pastoral da criança, só lembrando, aproveitando a sua presença aqui, foi decisiva. Mas, enquanto as mulheres, os movimentos de mulheres, a pastoral, a sociedade brasileira, os conselhos de saúde, quer dizer, nós não incrementarmos, por isso que o cartão da gestante, ele ganha essa dimensão, viu, Joana? Por isso que ele ganha essa dimensão. Porque, ah, é mais uma cardeneta que ela poderia pegar no SUS, mas, quando você olha, ela associa. Depois, olha com carinho, acho que você até conhece. você vai observando, ela tem elementos que são de registro, são questões técnicas, são orientações, mas o tempo inteiro ela vai trazendo elementos de direito das mulheres, direito das crianças, orientações que são importantes para que a gente possa ter uma gestação mais saudável, um parto mais saudável e crianças que nasçam mais saudáveis. Então, eu acho que é importante a gente destacar que nós não temos aqui a pretensão de que com essas medidas nós resolveremos o mundo, resolveremos o problema. São medidas que se agregam a este esforço que vários setores da sociedade, inclusive as sociedades especialistas, têm nesse sentido. Vamos à próxima. Aqui, ministro. Letícia de Oliveira, da Globo News. O senhor mencionou, do partograma, que vai ser necessário, inclusive, para o pagamento do procedimento, mencionou que vai ser possível identificar o médico que fez uma cesárea sem ter, de fato, a necessidade, mas eu queria saber se esse instrumento, no caso, se for detectado que o médico fez sem necessidade, deixa de se efetuar o pagamento, é isso, para a operadora? Em segundo, a questão da participação, acompanhamento por enfermeira, acompanhante, esse acompanhante seria, no caso, também a própria doula que viria acompanhando o casal, isso sem custo, esses outros instrumentos de banheira, bola, tudo isso estaria embutido no valor do parto. Eu queria só retomar para a Carla, se ela puder repetir o que ela disse no slide, além das 120 vezes, ela colocou algumas outras coisas de complicações em relação às mães. Volta ali no slide, por favor, e aos bebês também, tá? Responde, Carla, tudo. Responde você a todos. Volta. É, então, vou começando enquanto está botando os slides. Mais um. Aí, parou. Então, essa, essa, a questão da ambiência que você falou, sobre, a questão do, hospital está preparado para isso. O hospital, isso é uma RDC, uma resolução de diretoria colegiada da Anvisa, RDC número 36, que nós participamos desse grupo e essa resolução, ela coloca sobre a importância de ter uma sala pré-parto, uma sala de parto, o puerpério, isso é uma lei federal de ter a questão do acompanhante. Então, essa questão da humanização do ambiente, isso faz parte de toda a atenção à saúde da mulher. Então, é importante que os hospitais estejam preparados para que o parto normal aconteça. Então, por isso que a ambiência é muito importante. Só que nós estamos falando de várias estratégias em conjunto. Então, a gente está falando da formação dos profissionais, do trabalho em equipe, da enfermeira estar presente durante uma gravidez de baixo risco, o parto de baixo risco, uma enfermeira obstétrica, ela está apta a fazer esse parto. Muitas vezes, você não precisa de um médico, apesar da nossa cultura, é a maior parte dos partos serem feitos por médicos. Mas, as enfermeiras, inclusive, no rol de procedimentos da saúde suplementar em 2008, nós incluímos a enfermeira obstétrica justamente como a iniciativa para a redução dessas cesarianas. Porque uma situação de baixo risco, uma gravidez de baixo risco, você consegue fazer com uma enfermeira obstétrica. A questão do... Você falou do partograma da remuneração. Sim, está ligada à remuneração. Nós estamos colocando mais um incentivo, mais um outro instrumento, uma outra estratégia para a redução, para que a mulher entre, pelo menos, em trabalho de parto. Foi o que eu falei. A mulher, quando ela estiver a termo, ela vai entrar em trabalho de parto. Então, o partograma seria... Agora, em alguns casos, a cesariana vai ser necessária. Então, nesse caso, o médico pode fazer um laudo justificando o porquê. E aí, a gente vai poder perceber por que está acontecendo isso. Não pode ser a pedido. A pedido da mulher. Isso é uma questão que a gente vai ter que discutir também. Por isso que, um ou outro aspecto é o direito à informação. É a mulher saber dos riscos. A mulher ter essas informações para que ela tenha uma gravidez adequada e que ela tenha uma segurança no parto normal. A carta da gestante, a gente fala, converse com o seu médico durante o pré-natal, tire todas as suas dúvidas, saiba o passo a passo de você entrar com, às vezes, uma mulher participando de um grupo de gestantes. O próprio hospital pode oferecer isso. E essas iniciativas que a gente tem, a gente trabalha com isso. A mulher conhece toda a equipe, participa de um grupo de gestantes dentro do hospital ou numa clínica com grupo. Ela vai tirando as dúvidas do parto. se o plano de saúde e o médico vão deixar de receber por esse procedimento, se for, de fato, desnecessária a cesariana. E sobre essas medidas de humanização, se vai haver uma fiscalização, como é que vai acontecer para, de fato, a coisa funcionar? São essas duas. Veja, a ideia é que o partograma passe a ser parte do pagamento, do conjunto de documentos que vão ser utilizados pela operadora para pagamento. Como a Carla disse, eventualmente, pode ser que uma declaração ou um outro documento que precise ser usado, uma cesárea de emergência, por exemplo, ou uma situação em que o partograma não tenha sequer tido a oportunidade de ser construído. Mas nós achamos que isso seja a exceção. Então, sim, a agência vai, está colocando para as operadoras como um documento fundamental para o pagamento do procedimento parto à existência do partograma. A exceção pode existir caso haja uma situação de emergência em que o trabalho de parto efetivamente não tenha sido iniciado e você tenha uma condição que seja obrigatória à cesariana. Questão de cesariana desnecessária, como você está dizendo. Se for colocado que um procedimento médico foi realizado sem que houvesse a indicação, essa é uma questão para ser abordada dentro dos conselhos regionais de medicina, porque trata-se de, a gente está falando aí da chamada imperícia, ou na indicação de um procedimento que não estivesse efetivamente indicado. Então, detectado isso pelo serviço de saúde ou pela estrutura do serviço, deve-se comunicar aos conselhos regionais de medicina, as comissões de ética hospitalares devem atuar também no sentido de coibir esse tipo de prática na medida em que haja um procedimento sendo realizado sem a verdadeira indicação médica. administrativamente as operadoras poderão não pagar o procedimento, se não houver o documento que a agência está dando o direito é que a operadora possa não pagar o procedimento se não houver ou o partograma preenchido ou uma declaração colocando claramente o porquê da indicação daquela cesariana. Só para insistir, isso tem que ficar claro, só um segundinho, a INS, por lei, ela não atua diretamente sobre os hospitais e sobre os médicos. Ok? Acho que isso é importante a gente entender porque é uma limitação que está estabelecida na própria regulamentação, na própria legislação federal, no espectro de atuação da INS. Por isso que ela tem que atuar sobre a operadora e tem que combinar um movimento que induz a retomada do parto normal e, ao mesmo tempo, o fortalecimento na sociedade entre as mulheres, está certo? Dá a exigência de que ela possa ter o direito de ter o parto normal a não ser nas situações que, de fato, haja indicação clínica. Isso é importante a gente dizer porque vão ter situações em que o parto cesariano é importante ser indicado. Bom dia a todos. Natália Vale, TV Record. Minha pergunta é mais simples. A Carla disse que estamos nos dois em que a agência vai fiscalizar. Como é que vai se dar para o Estado para a administração de fato nesse momento? Desligou. A agência vai fiscalizar. Nós esperamos contar com as próprias mulheres e com as partudiantes no sentido de estar trazendo as informações para a agência no descumprimento dessas resoluções quando elas forem colocadas em prática. Tem um normativo que fala especificamente em relação à informação quando for negada a informação que é a infração ao artigo 74 de uma resolução normativa da agência que é 124 e prevê multa de até 25 mil reais para as operadoras que negarem essas informações que a gente colocou como essenciais numa das resoluções. Em relação ao partograma nas diligências que a agência for fazer dentro dos processos de pagamento que estão sendo realizados pelas operadoras nós vamos passar a observar também o cumprimento ou não desta afirmativa em relação a ser um documento essencial para o pagamento do procedimento do parto. Voltando então a Carla chegou a dizer que são 2 milhões e 905 aproximadamente nascidos e vivos e 55,6 por cesárea na saúde suplementar. Gostaria de saber esse número. No Brasil isso no Brasil perdão na saúde é 84,6 eu gostaria de saber o número exato no SUS de cesárea. Está aqui o número de partos não não sem problema 40% que também é alto nós estamos diminuindo lembra que eu falei que nós estamos trabalhando na rede segonha para diminui-lo? Obrigada. Vamos para a última pergunta. Bom dia, a gente estava conversando aqui só para ficar claro mesmo se não o impacto do partograma no pagamento é se não tiver partograma não é obrigatório realizar o pagamento é isso? Ponto. Tá. Se foi feito ali desnecessário se foi constatado isso vai ser feito o pagamento ponto. Eu, paciente se constatar enfim se levar um outro médico perceber que foi desnecessário eu posso reclamar ao conselho de medicina. Sempre exercício ético profissional é competência do conselho federal no caso dos conselhos regionais de medicina. E aí nessa resolução o senhor falou da fiscalização não há nada previsto como forma de coibir enfim você não tem um impacto sobre o médico mas por exemplo a operadora X que tem tais e tais hospitais foi percebido que ali está sendo feito muito muitos procedimentos desnecessários não há nada por exemplo a NS vai fazer X e Y não na verdade nós vamos estar monitorando isso nós já estamos trabalhando sanção nesse momento não está previsto mas como eu disse a norma está em consulta pública pode ser aperfeiçoada só que do ponto de vista técnico nesse momento a agência acha que a medida coercitiva pura não é a medida mais adequada nós estamos tentando trabalhar com o incentivo com o estímulo a mudança de comportamento acho que esse é o primeiro passo nesse sentido achamos que precisamos mudar todo o modelo de atenção então não adianta simplesmente partir para fazer um movimento punitivo nesse momento claro claro é que tem um tem um colega na frente aqui bom dia ministro eu gostaria de entender o seguinte caso uma mulher deseje fazer a cesariana ela tem esse direito ou não do jeito que vai ficar agora só quando houver a indicação médica coloca o último slide a pergunta é delicada essa a Carla não pediu para colocar o último slide ela vai explicar vai lá Carla pode entrar coloca o último slide por favor o microfone liga o microfone liga o microfone tem o direito a questão que a gente tem é importante que o parto é uma questão de saúde e o modelo mais adequado é o mais seguro para a mãe e para o bebê então o parto ele não é uma questão de consumo a gente não vai como se a gente fosse escolher ah eu quero um sapato preto eu quero um sapato azul isso não é uma questão de consumo o parto é uma questão de saúde por isso que a gente fez questão de colocar esse slide porque a gente sabia que vinha uma pergunta dessa seria a última provavelmente muito boa a pergunta muito boa excelente a pergunta mas é essa questão é a escolha do modelo é o mais adequado e mais seguro para a mãe e para o bebê e o mais seguro para a mãe e para o bebê é o parto normal por isso que a carta de informação à gestante que tem no final que a gente coloca isso a gente fala sobre tudo isso sobre as evidências científicas sobre o risco de prematuridade para o bebê quando a gente coloca as complicações para a mãe as evidências científicas a organização pan-americana está aqui reforçando as evidências científicas sobre esse assunto e é por isso que nós estamos orientando a mulher então é a questão os profissionais de saúde a mulher tem que estar envolvida nessa discussão o hospital as operadoras de planos de saúde o ministério da saúde a ANS a ANVISA o alto índice cesarianos tem que ser um problema para todos nós isso não pode ser um problema só nosso porque se é um problema só nosso a gente não consegue reverter o quadro se a partir do momento isso também é um problema para toda a sociedade para as mulheres para os homens para todos nós aí sim a gente consegue reverter o quadro enquanto for só um problema do ministério da saúde e da ANS a gente não reverte esse quadro Carla deixa eu só complementar o negócio nós estamos lidando com uma questão e nós vivemos uma inversão de valores a natureza é muito sábia ela deu nove meses de tempo para que se estabeleça um vínculo e uma preparação para o momento do parto tudo bem que de vez em quando antecipa mas é a própria natureza que deve antecipar e não uma intervenção inadequada para atender um desejo inadequado muitas vezes por desorientação por um medo que pode e deve ser trabalhado ao longo de nove meses respeitar a mulher respeitar o direito da mulher é acima de tudo aportar a ela o conjunto de informações necessárias para que ela possa compreender a importância do parto normal que deve prevalecer porque ele é o normal certo e ao mesmo tempo a importância do parto cirúrgico do parto cesárea quando ele for indicado porque também é verdade que muitas mulheres que projetam que desejam muito o parto normal não podem entrar numa situação de sofrimento de culpabilização quando são colocados em situação de que o parto cesariano é o parto indicado para a sua proteção e do seu bebê então é muito importante porque isso desperta nas mulheres eu não quero colocar toda a recarga de responsabilidade sobre as mulheres claro que não mas também desperta a necessidade de retomar a discussão desde a faculdade desde a formação dos profissionais e no dia a dia do exercício o compromisso ético profissional com o exercício das profissões a partir das melhores evidências e principalmente compromissos éticos porque senão a vida vira uma mercadoria aí eu tenho para pagar então eu faço o parto do jeito que eu quero como profissional médico como equipe de saúde como estabelecimento hospitalar não é possível a gente simplesmente transformar numa questão de se eu pago eu tenho direito a escolher nós estamos lidando com um procedimento que tem riscos que importa muitas vezes na definição da vida por isso que é fundamental e a gente quando você fez essa pergunta essa é a famosa pergunta delicada que se ela não for muito bem colocada e acho que assim ter colocado esse último slide com esse bebezinho fofo que dá sono em todo mundo a calma em todo mundo tem um pouco disso porque ela é a questão talvez central eu insisto a visão que nós tínhamos na década de 70 era de que o bebê saudável é aquele bebê que ficava totalmente rechonchudo de tanto alimento artificial que se dava hoje a gente sabe a gente estimula a gente comemora quando um bebê chega ao sexto mês exclusivo de alitamento materno quer dizer que a introdução de alimentos naturais vai se dando da maneira adequada nós conseguimos mudar isso hoje as mulheres as mães incorporaram elas sabem o que é saudável para o seu bebê nós vivemos uma perversão que é típica do Brasil eu desafio vocês vocês são muito instigados vocês vão procurar como é que se dão as estatísticas de taxa de cesariana em outros países é inaceitável mesmo para países que tem sistemas privados onde a relação não é uma relação de direito é uma relação de mercado não se observa taxas de cesariana por isso que nós estamos num ponto que é uma anomalia de excesso de epidemia e portanto nós vamos precisar sempre respeitar o direito das mulheres mas aportar nas estratégias de planejamento de acompanhamento do pré-natal o conjunto de elementos para que essa decisão não possa ser uma decisão tomada eu vim aqui hoje eu quero fazer ninguém chega no hospital diz eu vim aqui eu quero colocar um marcapasso eu vim aqui eu quero fazer uma cirurgia tirar minha vesícula quero tirar o meu apêndice não é assim que funciona eu vim aqui eu quero fazer uma cesariana olha não eu preciso de assistência obstétrica o que que é melhor para mim para o meu bebê e não o que que é mais confortável para o serviço ou para o profissional então ministro a gente pode entender que a mulher ela vai se submeter ao que for indicado pelo médico ela não vai ter a prerrogativa de escolher quero fazer uma cesariana pela norma que vai ser colocada em consulta pública é isso que está escrito? não está escrito não está escrito isso não está escrito isso está escrito que é necessário que ela tenha informações é necessário que haja um partograma que é o prontuário do parto e que obviamente essa questão tem que ser discutida entre o obstetra e a mulher ao longo do período que está sendo tratado ali qual é a melhor indicação nós sabemos que em 85% dos casos vai ser o parto normal mas efetivamente pode haver a cesariana dependendo dessa relação que a gente a INS não está entrando na relação direta entre médico e obstetra nós não estamos aqui colocando nenhuma resolução que mexa nesta relação nós apenas estamos colocando claramente que há instrumentos que a gente quer que permeem esta relação respondendo objetivamente essa decisão sempre será tomada no âmbito da relação médico-paciente sempre agora ela hoje é uma relação assimétrica ela não é uma relação mediada tanto que nós vivemos uma inversão de 15% de taxa de cesariana nós temos 15% de parto normal então ela é uma relação hoje que não se dá em patamares adequados mas é sempre uma decisão definida na relação médico-paciente não não baixar diminuir hoje se você observar a tendência ano a ano nós não estamos em 84,6 é isso né 84,6 84,6 já há muitos anos infelizmente a tendência é crescente ano a ano então para a gente inverter essa curva já é não não primeiro primeiro vamos inverter a curva e a partir da estabelecida nós queremos que reduza que passe a reduzir ministro uma última perguntinha sem quantificação nesse momento uma última perguntinha eu queria saber como é que o ministério e a INS veem a cobrança feita pelos médicos cobrança por fora feitas a mulheres que são beneficiárias de planos de saúde eles alegram que cobram pela disponibilidade para acompanhar o parto normal a gente considera que isso é um claro desestímulo ao parto normal como é que o ministério e a INS veem essa cobrança eu falo por experiência própria eu sei que cobram entre 6 mil e 8 mil reais para que eu tenha o direito de ter um parto normal pelo médico credenciado isso vai ser enfrentado essa cobrança para a INS é absolutamente indevida é defendida pelo Conselho Federal de Medicina mulheres que sejam submetidas a esse procedimento devem comunicar a Agência Nacional de Saúde Suplementar em um dos seus canais mas antes disso deve procurar a sua operadora a operadora deve disponibilizar um profissional para ela sem a cobrança da taxa de disponibilidade então a obrigação da operadora é de comunicada desse fato é tomar as providências adotar providências no sentido de garantir a assistência obstétrica sem a necessidade de pagamento dessa taxa de disponibilidade caso caso haja não haja a disponibilização por parte da operadora dessa desse obstetra sem pagamento deve-se comunicar a agência a agência considera isso negativo de cobertura e pode haver a penalização dependendo da situação em até 80 mil reais dentro do procedimento administrativo então é preciso ficar atenta a esse tipo de cobrança e estar comunicando a agência para que seja disponibilizado em caso que a operadora não tenha condição de suprir a necessidade da gestante e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal que até a TV do Governo Federal O que é isso?